No estado de Sergipe tem uma vaca ligeira Na fazenda Bela Vista já levou muitas carreiras Juiz que é o apelido dessa vaca corredeira Quatorze anos que pós só foi pegado uma vez O cavalo que ele pegou chegou em casa e morreu Seu dono se desgostou, pegou os cor e vendeu A fuma de juridino se estendeu Veja que eu não sou culpado, eu explico pra vocês Ioiopo deu muita fama, trouxe a sua vaquerama Afim de crescer o drama dos pensamentos que fez Repentista de Alagoa, ele trouxe uma tesoura Eu só sei se a vaca é boa, é a gola dessa vez Quando a juridina chegou, os vaqueiros lhe arrudearam Muito dinheiro apostaram, tem muito um buraqueiro Quando foi no outro dia, amarraram lá no via Ioiopo ainda não sabia que ia perder seu dinheiro Quando a juridina saltaram, os vaqueiros lhe acompanharam Muitas madeiras quebraram, juridina sentiu a chame Na passagem do riacho, um dos vaqueiros caiu Juridina ainda viu, enganchada no zarame Por causa desses arame aumentou a brincadeira O Ioiopo não se conformou de ter perdido a carreira Tira os arames da frente, deixe livre a vaquerama Vou mostrar que eu tiro a fama dessa vaca corredeira Mandel tirou os arames do jeito que o Ioiopo pediu Pra correr na sexta-feira, apostaram os 200 mil Quando a juridina saiu, enganou a vaqueirama E assim terminou o drama e perdeu os 200 mil O Ioiopo se despediu de Mandel, apertou a mão Vou voltar a zelar chuvis, azulão e gavião Eu vou arrumar dinheiro e combinar com o buraqueiro Pra correr um bolicheiro no serrote do Japão Os Bons de Gato, canal que valoriza a cultura do vaqueiro Inscreva-se e não perca os próximos vídeos